Uma música que eu considero linda Os caminhos do som As águas de massa ao piano do tom A toda mistura que estampa o vazio Parará, um velho desenho riscado do infio Um verso inspirado de Carlos Drummond O chama da vila que os caros fez Tartara cantando a mangueira pra ter O cacique do carnaval O atleta do mestre marçal Arrega por velho em certo versão Os caras gerando o axé A calça dez do telé Zumbi dos calmares que não se pegou Não se pegou A sétima corda do Gino a vibrar O canto que só Dona e Voli nos dá A luz de pancá e ativo Não se desfaz, não se desfaz A fruta madura nos nossos pitais O filme que não tem mais pra trás Traz isso, tudo isso e muito mais Pra mim é essa paz que uma velha sonhou Pra mim é essa paz que uma velha sonhou A alaia é a alaia é a alaia é a alaia é a alaia as corpazes praucha com os carros sabor Os carimbais Manébio do mar e no maracanã João percorrendo os carinho do som as águas de marça, o piano do tom A cor da mistura que escanta o Brasil Paraiá, o velho desenho riscado no infeliz O verso inspirado de Carlos Dumont O samba da vila com os carros feios Catala cantava mangueiro outra vez Alô, Maria, alô, cacique O cacique no carnaval O apito do mestre Marçal Arrima que o velho e seto pensou O araraia, o sonho de grande o axé A cabeça dez do pé velho Subindo os pares que não se entregou Não se entregou O acete, o amor que se tira de pé O canto de sol do anifone nos dá A única bem aqui Não se desfaz, não se desfaz A fruta madura nos nossos quintais O filme que nunca saiu de cartaz Fez isso, tudo isso e muito mais Asigh, a mí que nunca saiu de fantasia Faz isso, tudo isso e muito mais Pra mim é a paz que quando ela sonhou